Léo chamou no walkie top Vem num pinote, Pedro Luto Vem com o beat que eu chego igual popó Sem baço de noló, sem crack, sem poça Só fumando maconha com uma loira de foco Eu fiz uma recome, nadou com a grana, me virou Quando se perderam, sempre me pediram E vi até bandidão aplaudir A grana vem, convém cê vê se o tio rebola a tanga E põe batom de saia branca Sem clothes nas Pixies, só papel e BicB Campeão dos hits do ano de 2015 Desde o fardo em 5'5, eu sou o Pablo Fictício Meu flow tá mixado, consagrado, MVP Mocado old, degustando milk Laguei cocaína, depois larguei essa rima Que faz bem possíveis Afirmaria um bom maluco, jamais sem cair Eu fico de cara quando eu tô sem cannabis Olha minha cara, foi o que ela me disse Fico de cara, foi o que ela me disse Fico de cara, foi o que ela me disse Fico de cara, foi o que ela me disse Fico de cara, foi o que ela me disse Fico de cara, foi o que ela me disse Fico de cara, foi o que ela me disse Fico de cara, foi o que ela me disse Fico de cara, foi o que ela me disse Fico de cara, foi o que ela me disse Fico de cara, foi o que ela me disse Fico de cara, foi o que ela me disse Fico de cara, foi o que ela me disse Fico de cara, foi o que ela me disse Fico de cara, foi o que ela me disse Papai Noel com a sua pistola ro-ro-ro-pou-pou Existem dois tipos de MC Os que não fodem ninguém E os que fodem com as mina que eu já fodi Puta que pai, o Ruari mandando um frio Eu nunca vi, deve ser porque eu existo antes de você existir Vozes na minha mente, sussurrando tão doente Derretendo enquanto os cara do costa na minha frente Pra onde você vai, Ari? Tô procurando uma saída antes da minha mente explodir L-I-S-I-D Alvetamina, nicotina, cocaína, cannabis ativa Op, mascalina, cogumelos, heroína Mas nada se compara, onda do cheiro da sua vagina Na-na Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na Eu fico de cara quando eu tô sem canabe-se Olha a minha cara, foi o que ela me disse Fico de cara quando eu tô sem canabe-se Sem canabe-se Sete horas da manhã, nego já indo trabalhar e eu doidão na peste Abraçando com a garrafa, faz o whisky Monstrão mesmo, como semblante de destruir Mas ainda tem dispo pra sair na mão contigo É simples, não tem mistério Mexeu comigo, beba, tô arrumando um problema sério Eu não tô metendo mal Mas não levo o desaforo pra casa O que eu levo é a gata Com minha mente e honra e minha alma lavada Aí ela pergunta como eu consigo ser tão louco É só ficar comigo mais um pouco Gata, vem comigo, vem comigo Mas que fique bem claro Que eu não vou parar porque pararam E ela vem me zoar porque eu ouço o pagode Cê acha que eu plantei o meu bigode no Foz? Sabe quem vou convocar pro avancido, sabe? Não dá mais aqui na minha mamãe Eu não quero mais No Foz, no Foz, no Foz O avancido O avancido Num delírio lírico, piro, deneiro, mira, tira um tiro preciso Elimino os bico e me livro de crise, vim nas lirica e psico-assassino fictício Um alpatino com um quilo de bina e me vi num filme de crime Desde o início eu já sabia magia Desde o meu primeiro verso que minha rima valia E o que traria pra vida e que acharia saída E no dia a dia via que eu mais tinha apatia Hoje assusto médicos quando estupro o cérebro sério Aprofundo meu estudo médico Ficam confusos com conteúdo inédito Quem diria um vagabundo? É assunto épico quando eu era normal Ganhava menor moral Agora até querem minha mina pra ver quem tem maior pau Porra, mas que se foda? Eu faço tudo pelo público Mas uns trouxa abre a boca e não vale um pelo público Não dá mais pra confiar Eles perdem a linha porque perdem a mina Não dá mais pra confiar Eles perdem a linha porque perdem a mina